E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Leonel, mais um videozinho com a nossa série de Elder Ring. Bora lá dar continuidade. Estamos dando continuidade aqui da armadilha em que caímos. E bora lá, bora tentar se livrar desse local aqui. Deixa eu garantir aqui. Nossa, minha vida. Nossa, ele veio. Nossa, pior que... Ah, já era. Fui de base. Vamos parar em cima do outro cara aqui atrás. Essa área aqui tá sendo complicadinha, viu? Nossa, como tá sendo complicadinha. Eu tenho que dar algum jeito de não atrair o que tá em cima da cabaninha. Se eu conseguir chegar lá em cima safe, igual a gente fez no último vídeo, eu acho que fica mais fácil. Tá, vamos esperar ele dar as costas. Meu, o negócio pega. Não tem como. Um pouquinho que eu apareci ali, eu tomei. Agora a gente já tá com a vida bem zoada. Vamos passar correndo. Ah, engraçado. Aí parece que ele não ataca. É, só parece. Se, tipo, esses materiais cristal aqui, eles forem acumulando, hoje eu fiz já uma coleção gigante, né? Tá, beleza. Beleza. Beleza que a minha mira foi pra ir pro além do nada. Ah, mano, que bicho louco. Tem mais uma morte aí pra gente acumular. Será que a ideia da armadilha é sair correndo? Pode ser uma ideia também, né? Sair correndo vazado aí, ignorando a merda toda. E eu também não vi se dá pra gente tentar invocar... Bom, o cavalo com certeza não vai dar. Mas tem aqueles sinais, né? Vamos lá. Com calma novamente. Cavalo não dá. E o sinal também não dá. Bom, vou passar correndo. É, não teve jeito. E eu tomei tudo daquele ali. Nem recuperei as... As runas. Meu, é engraçado que tem vez que ele vem, tem vez que ele não vem. Sabe, você fica naquele joguinho de cintura, não sabe se vai, se não vai. Meu, mas que local complicado esse que a gente foi cair, viu? E o pior é que, assim... Dá pra matar os bichos, né? O problema é que a gente não tem HP pra tancar nada. Papelzão. Esse que é o problema. E aí já ficou todo agitadinho. Ó, ele tá olhando pra mim, ó. Ó, olha onde a mira pegou. Se derrubar ele, pelo menos, já é um progresso. Tá. Beleza. Não era exatamente o que queríamos. Mas funciona. Beleza. Meio caminho andado. Agora é torcer pra aquele lado não lascar nós. Vamos esperar ele esquecer. Se é que ele esquece... Esquece. Tá, pega a distância, que isso aí é meio maluco. Ai. Lugar doido é esse aqui. Quase. Quase que eu tomei completo. Beleza. Beleza. Como eu tô tenso. E agora eu não tenho mais regeneração de vida. Bom, aqui a gente tinha pego aquela hora que tinha pra pegar. Aparentemente não tem nada caindo. Tivendo a nossa visão que a gente ia conseguir limpando. Vamos limpando, né? E mexer com a... Larga a ticha aí. Será que vai dar ruim? Ah, é impossível. Beleza. Matamos. Ai, caraca. Acho que o mais difícil a gente conseguiu fazer. Agora a gente pode andar com um pouquinho de calma. Aqui não temos o que acessar. A gente veio daqui. A gente veio materiais. Cristal rachado. Até aqui por trás. Aparentemente, sim. Aparentemente, não. Engraçado, né? Tem tipo uma caverna aqui, ó. Nossa, meio que susto. Bom, não tem como acessar aqui. Se não tiver mais um desses grandão, beleza. Ó, tem mais dois desses aí. Aí, não acaba a magia, não. Acabou? É, mas não regenerou nossos frascos. É sinal que tem mais... Ah, isso que eu ia falar. Não regenerou nossos frascos, sinal que tinha mais inimigo. Aí, tem. E acabou. Puxa vida. E é logo um deste, né? Eu não sei se tem lugar pra gente correr pra lá. Lascou porque... Lascou muito. Lascou muito. Bom, acho que a opção que nos resta aqui é o run Famoso corre Não der deu, não der não deu Beleza, conseguimos correr Tem um barulhinho não muito legal aqui Ah, um local de graça ali Não tem nenhuma armadilha aqui não, né E aí, pior que era só correr pra cá, entre aspas Sebo de podridão O ruim é que se eu descanso, volta a galera toda lá Bom, eu não tenho como enfrentar aquele lá Deixa eu ver se na produção de item aqui, o que eu consigo produzir Bom, é isso aqui, né Não tem outro caminho, é isso aqui que eu consigo produzir Pote, não dá Eu consigo pote de fogo De arremessar Columelo, dardo ósseo Passa, cavalo, alimente Revela sinais de invocação Flecha óssea, flecha e flecha Não tem nada que regenera Ele veio o cúmulo de veneno Não é possível exigir, você não tem podes rachados Bom, então Não, não, não tem o que fazer A gente consegue invocar os bichinhos Não consegue Então É descansar É isso Ah, é bom que a gente tem uma boa, entre aspas Regenerada aí nas runas, né Eu já vou até usar essas aí Porque a gente corre o risco aí de De morrer e perder Vamos dar uma olhada Novamente naquela primeira arma que a gente pegou A gente precisa então 9 de força e 14 de destreza 9 de força E 14 de destreza Perfeito, então a gente já consegue 9 de força, 14 de destreza E sem dúvida alguma aumentar essa vida pra gente poder tancar um pouquinho mais Enquanto a gente não tancar, não tem muito o que fazer Bom, é isso E agora a gente vai equipar Esta arma é minha Ah Deu a mesma merda Olha lá, vai dar o mesmo dano 101, 13 102, 12 Mas ela tava com outra escala ali, né Tava para dar mais coisa, né Mas tudo bem Agora vai ser essa Deixa eu poupar aqui pra ela E ela é bem curtinha também Comparado à espada Bom O que que eu tô caçando lá em cima? Limpar os bichos ali Limpar aquela parte de baixo Tem muita cara de parede ilusória Tentar Nossa, olha como tá dando uma engasgada agora Pra ver se eu consigo entrar nessas primeiras cabaninhas aí Explorar, né Ver o que tem dentro Bom, temos então runa da periferia Só Pelo menos aqui O bicho é forte, hein O bicho é forte pra caramba Esse inimigo aí Que é o complicado daqui Bom A gente já pegou o que tinha pra pegar É voltar lá só pra buscar nossas runas E dar continuidade Que já foram já praticamente 15 minutos Pra gente sair desse Buraquinho aí que a gente se enfiou Toda vez eu aperto o botão pra pular Essa armadilhazinha aqui Deu trabalhinho Ah, não chega Engraçado Cadê a baratona, né Porque olhando aqui Não dá pra ver ela Vou pegar as pedrinhas de forja Ah, morri do mesmo jeito Nossa, que baratinha Complicada, viu Aquelas pedrinhas ali É importante Porque é pedra de forja Pra gente poder forjar Principalmente nosso cajadinho Ah, beleza Enquanto a gente tá próximo da fogueira A gente tá tranquilo Ó, de novo Fiz a mesma coisa Aperta o mesmo botão Enquanto a gente tá próximo Não, fogueira não Local de graça Enquanto estamos próximos De um local de graça Tá tranquilo Aqui não é nem tão ruim Porque a gente tá formando Runa, né Desde que consiga recuperá-la Desde que não morra Sem pegar lá em cima Bora, bora, bora Beleza Peguei cristal pra caramba E é isso Vambora Eu acho que dá pra Cair sem morrer Bora Uma leve descansada Porque a gente consegue subir Mais um nível Mais dois níveis Olha só Vamos meter vitalidade Bora aumentar essa barra De vitalidade aí Não tem nada pra cá Bom Vamos dar uma olhada No inventário Que eu fiquei curioso Pedaço de brilhante Pedaço Leque Cadê Hum Bilhete Usar Não tem opção Usar Bilhete breve Transmitindo crescimento Examine Usando Entendi Carta trocada Entre nomads O que eu queria ver Esse monte de pedra Que a gente pegou Pra onde é que elas vão Aqui Cristal rachado 50 Mas ele é usado Para produzir itens Nossa Então a gente pegou Já coisa pra caraca E aqui Pedra de forja Nossa Reforça armas Até mais 15 Então realmente A gente pegou Pedra de forja De nível Altíssimo Caraca Será que a gente está Numa área do game Que já é Bem avançado mesmo Olha esse cenário Que foda Bom Acho que agora Que a gente saiu daqui A gente consegue Dar viagem Rápida Vamos aproveitar Que a gente está Neste local Vamos dar uma O que é isso aí Aparentemente Um inimigo Gigantesco Nossa Só o dano Que eu dei Aqueles mesmos Inimigos Lá Que joga Toxina Célia Cidade da Feitiçaria A gente consegue Abrir aqui Não Está tudo muito calmo Muito estranho Isso Ai caraca Ele usa umas magias Louca também Só que essa de ficar invisível Não é muito legal Não amigo Mas você acaba me sacaneando Ai Tinha quieto Vambora Sai fora desse lugar Que não era para eu Estar aqui Eu nem tinha visto A porta Deixa eu dar uma olhada No negócio aqui No mapa Acho que eu não consigo Chegar lá O mapa Está bloqueado Após que entrou em combate Ali O que eu queria ver Se desse para chegar Aqui Mas eu acho Que é lá para cima Não tem como Não Vamos dar uma passeada Vamos ver o que a gente Encontra por aqui Pântano Aqueles bichinhos aqui Recupera os Estus Kaelid Bom São inimigos Só tentar passar correndo Na loucura Aqui Nossa Passar o dano Causa o dano Causa o bastante dano Eu acho que explode Vai dar alguma merda Assim não Não explode não Mas vem Girando igual um Vamos sair fora Disso aqui Vai Pegando o que tem Aqui no caminho Adquirindo materiais Beleza Aqui estou em combate Com ninguém Não estou em combate Sim que eu não estou Conseguindo Abrir o mar Queria dar um fast travel Aqui agora Tanto no dia Aí Beleza Vamos sair fora De lugar aqui Porque Já conseguimos Sair da nossa armadilha Ah esse zoom é meio Primeiro passo E igreja Caraca meu Esse mapa é gigante Tem muita coisa Para a gente Explorar Bom E a gente Volta para a igreja Vamos conversar Com o nosso Companheiro Estou de volta Quero sim Conversar Onde há outros Minhas pessoas Que ainda Survevam Nesses lindos Se o mundo Te leva Quando Você conhece Um Então Ofre-lhes Algum Trade Não Você Minhas Pessoas Mãe 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 Que ainda As coisas não são tão diferentes para nós agora, mesmo que o Elden Ring tenha abandonado, eu acho que isso nos torna um espírito de um tipo de espírito. O seu povo, o Tarnished, e a minha. Talvez você não precisa ouvir isso. Mas veja que não há problema vem ao meu irmão. Nós temos uma palavra, nós maravilhosos. Lamenta não sua solitude. Não espere nenhuma simpatia. Sem respeito. Nada. Mas, se alguém nos derrubar, não nos mostraram. Não nos mostraram. Esse é o nosso codo, assim de falar. Just the way we are. Deeply... Unforgiving. Praça do Elixir. Uma grande bilhete. Breve. Transmitindo conhecimento. Achava que esses bilhetes aqui era para... Mas acho que é para a gente ler e ele deve falar alguma coisa. Sobre o local, alguma coisa assim. Mas beleza. Até logo. Acho que eu não vou ter runa para fortalecer. Até tenho. Até tenho. Bom. Vamos fortalecer o nosso cajado. De feitiço. Para mais um. Por enquanto é isso. Agora para onde nós iremos. Vamos para... Aqui, ó. Mas acho que daqui de onde a gente está a gente já consegue partir. Vai chegar. Escremento Dourado. Vamos limpar esses... Soldados aí que a gente vê aqui no caminho. Seria isso aí, outro soldado. Kukri. Kukrizinha. Tá aí um dos itens que eu não sou muito de utilizar, né? Paca de arremesso. Kukri. Grevas. Soldado. Guadril. E aqui temos outra caverninha para explorarmos. Ele está com o sinal lá para dentro, né? Jogumelo. Vamos dar uma explorada nessa área. Ervas. Na hora que eu queria, mas... Ok. Ah, deu sangramento. Pegou. Facinho. A gente estava nessa parte de cima. Que foi onde a gente fez as cataquimbas lá. Que foi no último vídeo. E agora vamos fazer essa parte aqui de baixo. Nossa, não perdi vida. Columelo. E ovo lunar. E ovo lunar. Tá, já acabou minhas... Então vamos para a nossa arminha de sangramento. Vamos para a nossa arminha de sangramento. E aí o sangramento quando pega... Machuca. Olha. Dá um dano forte. Lá tem as bendita das... Libélula. Olha. Olha. Olha a velocidade que o bicho voa. Não para. Olha. Esse aqui tá parado. É. Tava. Não tem como acertar magia nisso. Olha aqui. Ah. Finalmente pararam na minha frente. Bom. Espero ela parar que aí ela vem atacar. É o momento que a gente consegue... Fazer algo. Bom. Ela tem umas duas. As duas não dropou nada. Vamos dar uma olhada por aqui. Eu vi que tinha uma tortuguita aqui. Na esquerda. Ah. Essa arminha aqui vai ajudar a nós pra caramba. Tá maluco. Carne de pescoço de tartaruga. Escriamento dourado. Bom. Deixa tá aquela caverninha aqui. Caverna do arvoredo. Tocar a graça. Descansar. Por que não? Não é mesmo? Essa pedra de invocação está funcional agora. Meu. Dá pra pegar... Como é que fala? Dá pra dar uma upadinha lá naquela... Naquele... Naquele... Na armadilha que a gente caiu, né? Dá pra ficar farmando legal lá. Runas. Matando aqueles guerreiros lá no começo. Ó. Esse lobinho aí não é Spore. A gente morreu numa só. Eu achei interessante isso. Eles pulando... O... O... Murinho. Essas coisas, né? Aconteceu a mesma coisa com o rato lá. Mas tá longe. Puxa. Opa. Tem mais aqui? Tem. Esse é um lado bom de ter bastante... Frasquinha. Opa. Aí daqui chega. Chega. É, caverna dos lobinhos. Não achei dos lobos. Pote rachado. Tá aí. Ah, e antes da gente entrar naquela armadilha também, a gente encontrou um tal de... Uma chave, né? Vamos ver onde a gente vai usar essa chave. Não. Não tem mais inimigos. Pedra. Lumina 100. Lumina 100. Isso é alguma coisa sim. Isso aqui é corpo. Vagalume de prata. Runa. Pobre. É muito materialzinho pra gente ir coletando. O lado bom é que assim, vai chegar numa hora que eu vou botar tanto desses materiais que não terá necessidade de ficar farmando. Com calma. Mas já é um boss aqui? É, geralmente quando tem nevo assim é boss, né? Vamos ver. Vamos ver. Isso mesmo. Homem-fera. De fazunda. Azula. Vamos usar nosso... Aproveitar que ele tá distraído. A ver se a gente consegue aplicar o sangramento. Não sei se já pegou, né? Que já deu uma boa sugada na vida dele. Veio buscar longe, hein? Caraca. Tá lá. Menos um boizinho de Elder Ring. Talismã de Draco de Fogo. Só que esses finais aí... Ajuda, né? Não vou falar que não ajuda, porque ajuda um pouquinho. Não é lá grande coisa, mas ajuda. Será que só pode ser usado uma vez? Porque eles não resetaram, né? Bom... Aí eu já não sei. Vamos ver este item que a gente pegou. Era um talismã? Era um talismã. Aumenta a negação de dano de fogo. E os anéis? Não tem anéis? Talismã. Verdade, né? Tem aqui os itens rápidos. Aí armas da mão esquerda, da mão direita, os nós equipamentos e dardo e flecha, né? Não é nem dardo, né? Agora são setas. E não tem mesmo a quantidade de acessórios igual antes eram. Carga médium. Esse aqui foi o que a gente dropou. O elmo do soldado. Até agora foi o elmo e foi as grevas, né? O mesmo soldado. Bem pesadinho. Acho que não vai interferir no nosso peso, não. A carga ali continua a média. É só para dar uma leve aumentadinha aí na defesa. Bom, vamos voltar para a entrada. Bom, o que tínhamos para fazer, acho que do lado esquerdo, a gente explorou. Eu vou dar uma olhada no mapa. Caverna do Alvoredo. Não, não vou descansar, não. A gente não gastou muita coisa, não. No mapa... Deixa eu remover isso aqui. Não porque vai ficar atrapalhando. Que nem aqui, ó. Toda essa lateral esquerda aqui a gente basculhou. Agora é aqui para a direita e aqui para o fundão. A gente parou aqui. Tem o bendito de um dragão aqui, né? A gente pode explorar aqui para o fundo. E eu não sei como é que faz para a gente ter acesso a essa ilhazinha aqui. A gente pode pegar trilha também, né? Pegar aqui a trilha. E seguir aí para baixo. Explorar toda essa lateral direita até a gente dar continuidade à nossa missão principal, que seria seguindo aqui o portão. Deram respawn? Ah, deram porque eu descansei na fogueira, né? Eu subi de nível. Vamos descansar novamente, então. Dá para subir de nível. Dá. É engraçado que parece que... Não está aumentando muito a barra de vida, não. Eu não estou tendo essa sensação de que está aumentando muito, não. Estourou o sangramento depois. Dois. Tem alguém subiando aqui para o lado direito. O jovem ali dropou absolutamente nada. E aqui a gente sai lá... No local que iniciamos. Vamos. Então, na vez de a gente prosseguir lá para dentro... Vamos... Aqui a gente explorou, né? Tudo que tinha para explorar. Só ficou faltando, acho que um guerreiro. Para a gente matar. Mas olhando aqui por cima não tem... Não tem item, não. O que é isso aqui? Bom, não posso tocar graça porque estou em combate. Ah, mais um local de graça. A gente tinha passado por aqui e não... Não vimos. Tá. A gente tem a trilha para seguir. Pontos de interesse a gente vai ter. Aqui. 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 E aqui. Bom, são estes locais. Mas está rolando alguma merda para lá. A galera ali perdendo dano. Um cara de cavalo, né? Um cara de cavalo, né? Tem mais de um. Tem bastante cara cavado aqui. Vamos ver se eles... Tem a vida alta. Alto. Nossa. Vou atomar. Nossa. Eu ainda não acostumei com essa movimentação do cavalo não, meu. É muito estranho. Nossa, essa é uma mecânica que eu não curti não. Morri que nem bosta, né? Fiz nada. Só morri. É absolutamente isso que eu fiz. Pronto. Pronto. É engraçado, ele morre e o cavalinho fica. Beleza. Bom. Aqui é um dos locais que eu marquei. A gente não tinha vindo aqui ainda. Vamos dar uma averiguada. A marcação fica, né? Coleção de fragmentos de ruína. Temos bastante. Temos bastante. Soldado desse pra cá. Um dos bichinhos andando lá do outro lado. Bom. Temos aqui um... Meu mapa é extenso. Isso porque a gente tá no comecinho, meu. Nossa, pra se perder é muito fácil. Já tinha um lobinho aqui. Acho que eu não vejo esse. Esses caras aqui são mais fortes Do que os bichinhos lá Da armadilha, né, da caverna lá O que eu achei muito foda é essa movimentação deles Pular o obstáculo Isso eu achei muito interessante Muito bem feito Os lobinhos já sentiram minha presença Ah, beleza Eu não vou acertar nada Vou dar toda a volta de novo Vai, ai caramba Dá pra chamar? É, acho que não foi uma boa ideia Não sei se quiserem atacar Ai caramba, chamei outro lá atrás Espera aí Essa brincadeira aqui Ficou um pouquinho complicada Beleza Beleza Menos um Só quase, hein Amigo, é meio desleal isso aí Viu, você no seu cavalinho Ai Ai Meu Deus Tô louco Ai o medo de tomar Tô louco Isso aqui Tá Beleza Foi pro saco Acabou meu Tá Limpei a área Nossa, regenerou pra caraca Os frascos Regenerou muito Os frascos Beleza Beleza Tentamos agora Tentamos agora Essa área aqui Pra ver igual O que tinha Livro De receitas Do armeiro Dá uma olhada Inventário Livro de receitas Do armeiro Opa Esse bicho Tá querendo me matar Do coração Que susto Da porra O que que é isso? No menu de personagem Você pode verificar Seu nível Atributos Tá Esse aí a gente Já tá ligado Inventário Cadê os livritos Olha que livro De receitas Expande o repertório De produção Será que é Só ter isso No inventário E já era Já tá funcionando Deve ser né Porque não tem Nenhum botão Pra usar Ervinha Tá meio chapado Hein parceiro Tá Lá lá o bichão Lá Ah Foi esse bichão aí Que deu dano neles Acho que tacou Alguma coisa neles Caraca Essa coleção De lobo Aí Aí Caralho Não esperava Com esse monte De lobo De repente Não O bom É que eles morrem Numa só Esse é o lado bom Beleza Ah tem mais lobo Ainda Com certeza E com certeza É o líder Espero que o gigantão lá Não taque nada Aqui na minha cabeça Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Limpá-lo Limpá-lo Uma área Teve a regeneração Vamos lá Vamos ignorar Vamos ignorar aquele bichão lá E vamos para cá Caralho Vou ter impressionado Com o tamanho do cenário Acostumado com aquele joguinho De praticamente linha reta Você fica até perdido De tanta coisa Aqui o céu é o limite Praticamente Já estou Indo para outra Área Vai ter vários Esses bichos Acho que não vale a pena A gente ir para aí Agora Tem esse buracão Esse vale Para a gente Verificar depois Vamos nessa estátua Pode ver que lá Embaixo Tem um local Para subir Com o cavalinho A gente foi explorar Lá embaixo Não fugir não Guia E guardião Para que eles Retornando As raízes Andam lá embaixo Olha Aparentemente Dá até para descer Por aqui Aparentemente Não Dá sim Para descer Por aqui O detalhe é Olha só E Ui Ai caraca Achei que ia perder vida Ai eu não pulei Beleza Beleza Não sei o que que é Passa a menor ideia O que que era Ah é Ah Aqueles Escofou Elas gozam Escofou é foda Vamos dizer que não fui nenhum Fui em um dos primeiros Ali Acabei vindo Para uma outra área Totalmente aleatória Que eu nem tinha visto Que eu nem tinha visto no mapa Bom Estamos aqui Bora e tal Com certeza Teremos mais um local de graça Catacumbas Do Vagoras Galera Vou fazer o seguinte Eu não sei se essa catacumba É tão grande É pequena Igual as outras Então para o vídeo Não ficar longo demais Vou encerrando por aqui No início do próximo vídeo A gente dá continuidade Aqui nas catacumbas E a gente vai fazer O inverso aqui por baixo A ideia era a gente vir lá Pela frente E a gente vai fazer o inverso E sair daqui de trás Como a gente vai estar aqui Já perto do local de graça A gente vai conseguir Sair daqui pelo menos Regenerado dos frascos Beleza Então Galera Maguinho BR Maguinho BR não Bruxão BR Vai ficando por aqui E a gente se encontra aí Nos próximos videozinhos Com a nossa série de Elden Ring Um forte abraço Valeu falou E até mais Tchau 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 Tchau